Fala pessoal, aqui é a Fabi Kawati do Comidificando E hoje eu vou mostrar pra vocês como eu bolifiquei uma cebola Comigo eu tenho uma folha de arroz E ela que vai dar aquele aspecto da casca Bem legal, translúcida E pra fazer essa cor que eu estou usando Eu usei marrom, laranja, amarelo, vermelho e verde Aí eu faço uma mistura com todas essas cores Até chegar nesse tom que vocês estão vendo aí Eu usei corante em gel Eu dilui ele em água Pra deixar ele nessa textura que vocês estão vendo E também pra umidificar a folha de arroz Porque ela quando seca, ela é bem dura Essa minha folha de arroz, ela tem umas texturas Mas conforme eu vou umidificando ela Ela vai ficando lisa, ela vai perdendo as texturas Eu diluo bem o corante em água E aí a folha vai ficando mais maleável Conforme ela vai ficando mais umedecida Então eu espalho bem E depois eu passo um pincel seco Só pra deixar um aspecto das listrinhas Coloco ela sobre a cebola mesmo Que vai ser o meu molde E pincelo mais um pouco Daí eu venho com a tesoura Tiro o excesso da folha E deixo ela secando por 24 horas Mais ou menos Pra deixar ela bem seca mesmo Não precisa ficar perfeito Porque A cebola mesmo Ela não é perfeita Depois de 24 horas Ela vai ficar bem resistente E não é difícil de tirar Mas também se quebrar um pouco Não tem problema Ela fica até mais natural Eu tiro um pouquinho o excesso Mas mais pra frente Depois eu vou Eu vou tirar o resto Quando eu for montar o bolo Pra fazer o bolo Eu peguei um molde de papel Fiz com a própria cebola mesmo E depois cortei o pedaço do bolo No mesmo tamanho do molde Ele tem que ser tanto de altura Como de largura O tamanho da cebola Pra ficar mais realista O bolo também tá Tá gelado Pra ele ficar mais fácil De esculpir Porque se tiver Temperatura ambiente Ele fica muito Muito fofinho Fica mais difícil De poder esculpir Ele fica despedaçando muito Daí eu vou deixando ele arredondado Tanto em cima Como na base Corto ao meio Pra colocar meu recheio O bolo que eu usei Foi um bolo de baunilha E o meu recheio De cream cheese Também cubro o bolo Pra preparar ele Pro chocolate modelar Tiro o excesso Tiro o excesso Coloco sobre o bolo E aí depois eu tiro o excesso Dou uma alisadinha nele Mas também não precisa ficar Perfeito Porque essa parte toda Vai ser coberta Até ajeito um pouquinho Com a mão Pra deixar ele mais arredondado E aí por cima dele Eu coloco outra folha Folha de arroz Numa descida E aí vem com a Com corante em gel De novo Essa folha Essa folha também vai ser coberta Depois de passar o corante em gel Eu venho com o pincel seco E passo ele pra deixar As impressões das listras Da casca da cebola Daí então vem com a Casca seca E encaixa Sobre essa Úmida E aí ela não fica Tão transparente E aí depois eu vou Encaixando as outras Aí agora eu vou Tirando o excesso Aquelas partes Que eu não quero Vou quebrando Vou ajeitando Direitinho Pra fazer a parte Debaixo dela Eu pego um pedaço De chocolate De modelar Sem tingir Faço uma bolinha Pressiono um pouco Coloco ali Venho com o pincel E vou dando Essas cutucadinhas Pra dar essa textura Por outro lado Eu pego Outro pedaço De chocolate E vou fazendo Ele um pouco Mais compridinho Encaixo Encaixo ele E daí eu venho com uma tesoura E dou umas cortadinhas E passo nele E passo então a tinta O corante novamente E tá aí a nossa cebola E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.